Nossa, Cremilda! Demorei, mas cheguei. Ah, trouxe, a senhora demorou hoje. Eu tava aflita. Ai, o que aconteceu? Vai tirar o pai da porta? Quem é Valdelícia da Encruzilhada? Esse nome não me sai da minha cabeça mais. Quem é? É sua coleguinha, Cremilda? Ela é sua amiga? Amiga minha, não. Amiga minha, não. Você tá dando meu endereço pras pessoas, Cremilda? Não, senhora. Aqui dando endereço. Essa mulher ligou aqui no fixo seu. Ela tem o seu telefone fixo. Ela ligou hoje. Cremilda, o que você andou conversando com ela? O que você tá sabendo? Patroa, eu é que te pergunto. O que a senhora comprou dela? Qual foi a parada que a senhora pegou dela? Ai, Cremilda. Foi um estojo de maquiagem. Aquele sofisticado, importado. Um estojo de maquiagem? É, simplesmente um estojo de maquiagem. Ela deixou um recado pra senhora. A senhora tem amanhã até meio dia pra pagar ela. Se a senhora não pagar, a senhora vai levar uma surra. Mas uma surra daquelas que a senhora nunca levou de sua mãe e seu pai. Foi o que ela falou. Credo. Olha, Cremilda, é que eu atrasei o pagamento dela. Faz o seguinte. Eu não tenho todo o dinheiro, mas eu tenho aqui, ó. Uma terça parte. Você vai me ajudar. Você vai entregar pra ela amanhã. Amanhã, eu vou te dar o endereço e você vai lá e entrega isso aqui. Isso aqui pra ela. Eu? É, sim, senhora. Você vai lá pra mim. Faltando a metade do dinheiro, eu? Sim, senhora. Você vai me ajudar, que eu não tenho tempo. Para de ficar falando eu, Cremilda. A senhora quer que eu vou entregar faltando metade? Patroa, quantas vezes eu vou te falar? Não me misturo com essa gentalha. Para com isso. Não é gentalha, Cremilda. Não preciso nem falar de novo, né? Ela é irmã do rasgabucho, Cremilda. Volta aqui. Deixa de ser ignorante.